Como eu posso ser uma boa mãe pras duas? Tanto pra Vicky quanto pra Nalu. Porque com a Vicky é uma forma de lidar. E com a Nalu é outra totalmente diferente. E eu passei por situações que eu não sabia o que fazer. Mesmo já tendo sido mãe da Vicky. Porque com a Vicky era uma situação totalmente diferente. E com a Naluisa, como a criança típica, várias situações eu me senti perdida e como se eu nunca tivesse sido mãe antes. Quando eu falo que eu tenho duas maternidades de primeira viagem, isso é muito real. E eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo, se você também passou por isso, se você tem uma criança típica e uma criança típica, você vai concordar comigo que a gente se sente muitas vezes perdida. Perdida. Tanto em uma quanto em outra. Como se a gente nunca tivesse sido mãe antes.